TARCHIKO 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 Então vamos lá, vamos por partes, né? Eu vou começar a falar aqui sobre a The Sims 4 do trabalho. Então pega essa pipoca e vamos nessa. Vamos começar pela Saraiva, que vai estar vendendo a mídia física do jogo, mais barata. Se você comprar a edição limitada do jogo, ela vai ter um pôster e adesivos também pra você estar levando pra sua casa. E a caixa é muito bonita, como vocês podem estar vendo aí. E o pôster também é muito legal, é da capa do jogo e tudo, é muito bem ilustrado. Eu também recebi uma, então posso confirmar pra vocês que é muito bonita, porque eu gostei. Só que verifiquem antes de comprar, porque geralmente a Saraiva coloca lá um aviso de que aquilo é uma edição limitada, né? E lá tem uma foto que mostra esses conteúdos personalizados da edição limitada. Então dá uma olhada se tem esses itens e se você quer, né? Provavelmente não vai aumentar o preço se você comprar a edição limitada com esses itens, mas enfim. A Saraiva que vai estar vendendo isso aí pra vocês, ok? E também lembrando que a mídia física do jogo vai estar saindo dia 2 de abril, enquanto a Origin vai estar lançando o jogo aí dia 31. E a gente não sabe se vai ter um pré-carregamento do The Sims 4 ao trabalho, igual teve no The Sims 4. A gente não sabe uma data específica ainda, se vai ter ou não. E assim que tiver mais informações sobre isso, é óbvio que eu vou estar trazendo aqui pra vocês, ou até mesmo no meu Twitter ou no meu Facebook, beleza? E aí também a gente foi lá pra jogar, a gente conseguiu jogar o The Sims 4 ao trabalho lá. E claro, não deu pra ver tudo, porque tem muita coisa na expansão. Porém, teve um parceiro nosso que foi lá até o mundo alienígena, ele conseguiu ir lá, mesmo tendo pouco tempo pra jogar o jogo, ele foi lá pro mundo alienígena. Outros que tiveram também os Sims abduzidos por alienígenas, tiveram um SimBB, tá ligado? Alienígena. Então, cara, foi muito legal. Não um bebê, bebê, né? Vocês estão ligados que é recém-nascido. E a gente chegou a perguntar também pro produtor se os bebês vão estar vindo pro jogo e tudo, e ele falou que eles não podem comentar sobre isso. Mas, provavelmente sim, os bebês vão estar voltando, mas a gente não sabe quando ainda. Mas, basta esperar, né? Mas sim, o SimBB alienígena é muito engraçado, porque o SimBB pode nascer tanto mais alienígena, quanto mais humano, quanto meio a meio. O meio a meio é um Sim humano, um característico humano, só que ele é verde, cara. É muito engraçado. E eu e o IBJ, a gente decidiu nos dividir sobre o que a gente ia acabar falando, e o que a gente ia acabar vendo lá no evento, né? Então, se você quer conferir a análise dele sobre os detetives, e também sobre outras coisas, como o comércio, ele chegou a jogar um pouco também no comércio, e também a ver o parto da Sim grávida, né? Então, se você quer saber da análise dele, o link do canal dele vai estar na descrição do vídeo aqui pra vocês. E ele vai estar postando lá o vídeo sobre a análise dos detetives. E eu vou focar aqui no que eu joguei, que foi o médico e o cientista, e também os comércios, que era o que eu mais estava querendo, tá ligado? Então, eu vou falar aqui de uma forma mais breve, como cada uma delas funciona aqui pra vocês. E eu espero que vocês fiquem bastante animados, porque eu jogando lá, sinceramente, eu gostei muito. Eu vou dar minhas conclusões finais aqui, mais pro final do vídeo. Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre a carreira médica e a carreira científica, que a mecânica é mais ou menos a mesma, né? Quando o seu sim, ele está pronto pra ir trabalhar, vai aparecer uma mensagem dizendo se você vai querer acompanhar o seu sim até o trabalho dele, ou seja, você vai lá até o lote dele, trabalha com ele e depois volta, ou se você não deseja acompanhar ele, e aí você acaba ficando lá na sua casa, e o seu sim vai trabalhar normalmente. Se você tiver um sim que está na carreira médica, e o outro sim que está na carreira, por exemplo, de detetive, você vai poder escolher entre um e outro. Então, o médico geralmente entra às 7 horas da manhã, então, se você não quer acompanhar o seu médico, você coloca no acompanhar, e depois, acho que umas 8 ou 9 horas, se não me engano, do detetive, ele vai lá, você coloca acompanhar que você vai estar acompanhando pro seu detetive. E se você estiver num lote com o médico, e você querer ir pro outro lote com o detetive, isso não vai acontecer, você não vai poder ter essa interação. Se você escolher eu ficar lá com o médico, você vai ficar lá com o médico, e sinceramente, isso não é uma coisa que vai atrapalhar muito, até porque eu estava jogando, e eu fiquei revezando entre os dois, e cada dia eu jogava um, e cara, era muito legal, porque você não quer sair do trabalho, e você não quer nunca parar de jogar naquela carreira, porque você vai querer fazer todas as tarefas até terminar. Então, eu achei isso muito interessante, eu gostei demais dessa interação. Apesar de não ter, da gente poder trocar, de você estar no médico, e depois, de uma hora pra outra, você quer ir lá pro detetive, e apesar de não ter isso, mas você também não quer, porque o jogo te prende a uma carreira, a carreira que você está mais jogando ali no dia, é aquela que você quer finalizar, e quer jogar com ela naquele dia. E também, quando você voltar pra sua casa, e se, por exemplo, o seu detetive não voltou ainda pra casa do trabalho, você não vai poder trocar pra ele, e pegar de onde que ele está, por exemplo, porque aí o jogo não vai funcionar, e a mecânica não funciona, porque a mecânica é fazer você trabalhar com o seu sim, desde o começo até o final do turno. Então, você vai pegar o seu sim na metade do turno, ele lá fazendo algumas coisas, então não vai funcionar. Mas, fiquem calmos, porque o nível da carreira dele vai estar subindo continuamente, você vai poder jogar com o seu sim no hospital lá, e o sacinho do detetive vai estar aumentando o seu nível da carreira normalmente, beleza? E o que eu mais achei legal, assim, na mecânica da carreira, de como funciona esse negócio com a carreira, ela funciona da seguinte forma, você vai ter as tarefas básicas, que você vai estar fazendo ali no começo da sua carreira, por exemplo, você está no médico, você começa na sua medicina, você começa tendo coisas básicas, como levar um sim que está lá na recepção para uma cama, para ele ser atendido, dar remédio, conversar com algumas pessoas dentro do hospital, ou até mesmo comer durante alguns pacientes, então, cara, isso é muito engraçado, porque você pode ficar vagabundiando se você quiser, mas óbvio, né, isso aí só no começo, porque depois você tem mais tarefas para fazer, mas no começo você tem que estar interagindo com as pessoas, então você vai comer, você conversa com as pessoas, você bota lá o sim para que está doente lá na cama, e é só isso que você vai fazendo. Depois, cara, quando você está, por exemplo, ali no level 4 da carreira, cara, você já vai ter muita coisa para fazer, porque vem muito sim na recepção querendo ser atendido, você vai ter que ficar tirando o raio-x de todos, examinando cada um, vendo a amostra deles numa mesa lá, analisando o que o sim tem para depois tratar ele, então, cara, você tem que fazer muita coisa no mesmo tempo, além de cuidar das coisas do próprio hospital, por exemplo, tem uma poça d'água ali, e na tarefa lá, mostra para você limpar a poça d'água, você vai estar aqui lá, limpar a poça d'água e tudo, apesar que no nível 4 já é difícil você ter essas interações, mas sim, as mesmas interações básicas continuam até o final, assim, se você tiver, por exemplo, no nível 10, e aí você pode ter a tarefa de limpar uma poça d'água, por exemplo, óbvio que vai ser bem mais difícil, mas pode acontecer. Então, essa mecânica de você progredindo na carreira é muito interessante, porque você acaba nem percebendo que você está progredindo, porque você tem tarefas aleatórias para estar fazendo, e isso é muito bom, e conforme você vai passando, progredindo na carreira, você vai tendo novas interações também, e também você vai ganhando novos objetos para estar colocando na sua casa, até mesmo decorando a sua casa, e também novas roupas para ir para o local de trabalho, né, infelizmente eu não vi nenhuma interação, eu não vi, tá, não estou confirmando, mas eu não vi nenhuma interação de que a gente vai poder colocar a roupa que você quer personalizada para ir trabalhar, mas pode ser que isso aconteça na forma final do jogo, mas enfim, eu não sei, não tenho certeza disso, mas pelo menos o meu sim, quando ele estava lá na medicina, até o nível 3 ali, ele estava com uma roupa normal lá de enfermeiro, depois ele já ganhou um jaleco branco, que é um de atendente mesmo, ele já estava mais experiente, então ele troca de roupa automaticamente, conforme ele for progredindo na carreira, né, e isso funciona tanto na carreira médica, tudo que eu estou dizendo, como para a carreira científica também, né, então a carreira cientista, o cara começa lá como bem assistente mesmo, conversando com algumas pessoas e tudo, criando coisas que não são tão funcionais assim, e depois o cara cria uma arma de gelo, que pode ir congelando as pessoas, aí depois o cara cria uma puta de uma máquina gigante, que te leva para o espaço, tá ligado, e isso que é interessante, porque você vai progredindo, e quando você vem, você está fazendo diversas coisas, isso é muito interessante, mas vamos falar um pouco mais sobre os locais de trabalho agora, né, todos os locais de trabalho possuem itens, que podem ajudar os seus sims a subirem na carreira, e também itens que melhoram o humor dos seus sims, que podem ajudar ele durante ali, o humor dele no, enquanto ele está trabalhando, né, então se o seu sim estiver lá com fome durante o trabalho, você bota ele lá para comer na cozinha, que vai ter sempre uma cozinha ali no lote, para, sei lá, se o sim está com fome mesmo, você vai poder, que nem eu falei, né, na carreira de médico, né, você vai poder, é, ter uma tarefa lá, que você vai ter que comer, o seu sim vai ter que comer, fazer uma boca, até está escrito, né, fazer uma boquinha entre o paciente e o outro, se não me engano era assim, então você vai lá, pega alguma coisa para comer, e tals, né, e se você quer que você tenha uma primária forma física, por exemplo, numa carreira científica, você vai lá, manda ele para a academia, que tem lá no próprio, no próprio local de trabalho dele, no próprio lote do laboratório, e ele vai lá de boa, vai ficar fazendo exercício, é claro que depois de um bom nível, que você vai estar ali fazendo, ele vai mandar você fazer, a tarefa vai mandar você fazer a academia, mas enfim, você pode estar lá de boa fazendo o seu exercício se você quiser, e as tarefas elas vão sempre existir, mesmo você alcançando o nível máximo, que é o ouro, então, por exemplo, você está lá trabalhando o dia inteiro, e você começou no bronze, depois você está no prata, conforme você for fazendo as tarefas, você atingiu o ouro, você ainda vai continuar tendo tarefas, você não vai ter um horário assim, de descanso, entre aspas, é claro, se você atingiu o ouro, você pode ficar vagabundo de ano, pode fazer o que você quiser, mas, se você atingiu o ouro, e quer continuar fazendo tarefas, você vai continuar fazendo as tarefas, e essas tarefas podem ajudar você, em muitas coisas, como por exemplo, quando você é médico, e você fica analisando, é, os pacientes, analisando as amostras, que você pega do paciente, por exemplo, da saliva dele, você vai lá e começa, é, a ver igual que ele tem, você vai subindo a sua, é, habilidade de lógica, então você vai, tendo cada vez mais coisa, para estar aprimorando com os seus sims, isso é muito interessante, então conforme, você tiver, mesmo com o ouro lá, você ainda vai ter coisas, para fazer, na sua carreira, e também, você pode ficar mais tarde, se você quiser, você pode ficar até, uma hora mais tarde, se caso você não quer, sair no horário, especificado ali, se não me engano, é uma hora, ou duas horas, mais tarde, então, todos os dias, que eu fiquei lá, no The Sims, todos os dias, eu coloquei meu sim, para ficar jogando, até mais tarde, porque, eu queria ficar vendo, como é que a expansão estava, então, eu estava jogando, tudo, tá ligado, e você pode sair mais cedo, também, se você quiser, você pode simplesmente, cancelar, falar, vou sair mais cedo, hoje dane-se, você sai mais cedo, ou você fica até mais tarde, quando ele estiver acabando, ele vai te avisar, que ele está acabando, o horário, e aí você vai, aperta como se fosse, fechar mesmo, a carreira, então, vai aparecer, um mural, na tela do seu computador, falando, o que você deseja fazer, se você, quer, sair do trabalho, mais cedo, se você quer, ficar até mais tarde, ou se você quer, cancelar e voltar, o que você estava fazendo, então, você vai ter essa opção, tanto de ficar até mais tarde, quanto de, cancelar, de ir embora mais cedo, e também, a gente vai poder sim, ter dois Sims, trabalhando na mesma carreira, o problema, é que a gente vai poder, controlar só um Sim, porque imagina você, tendo dois Sims, para cuidar no mesmo lote, ia ser uma loucura, porque o com um, já estava uma loucura, para conseguir todas as tarefas, imagina dois, cara, então, o produtor, se eu não me engano, ele falou, que a gente vai até ver, o nosso Sim lá dentro, fazendo as outras coisas, só que infelizmente, a gente não vai poder, controlar ele, você vai poder controlar, só um dos dois, eu só não sei como é, que vai funcionar, essa mecânica de, poder controlar só um, tá ligado, se é aquele primeiro, que foi trabalhar, ou o primeiro, que conseguiu emprego, enfim, não sei como é, que isso vai funcionar, mas sim, a gente vai poder ter, dois Sims, trabalhando na mesma carreira, e no comércio, eu acabei me confundindo, muito no começo, porque, a mecânica é um pouco, diferente no começo, só que depois, você acaba aprendendo, aprendendo como é, que ela funciona, e tudo mais, e acaba vendo, que ela é muito mais simples, do que ela se parece, você pode colocar, qualquer item, dentro da loja, e quando você, colocar no modo de simulação, basta clicar em, a venda, ou colocar este item, a venda, que aquele item ali, vai ficar a venda, para os clientes, tanto aqueles, que estão dentro da sua loja, como os que estão fora também, você pode colocar, item fora da sua loja, e vender ele, se você quiser, você pode vender, tudo que está, dentro daquele lote, e também, para abrir uma loja, você vai abrir ela, e você vai ter que ter, um dinheiro, já na sua conta, do sims, e você vai transferir, essa conta do, você tem do sims, para a conta da loja, e tudo que você, for comprar, na conta da loja, ela vai ser retirada, dessa conta, por exemplo, se você, tem 200 mil, com os seus sims, você vai passar, 100 mil para a loja, então, você vai construir tudo, e deu ali, ainda sobrou 5 mil, para você, guardar ali, do dinheiro da loja, você gastou 95 mil, para criar a loja, vamos dizer assim, é um exemplo, e aí, acabou os objetos, você acabou vendendo bastante, você tem que repor, esses objetos, então, tudo que você vai ter que repor, você vai ter que comprar, novamente, os itens, e aí, vai estar, aquele item, vai ter que ser, vai repor, só que com o dinheiro, que está dentro da loja, ou seja, daqueles 5 mil, que sobrou, no caso, ele não vai retirar, daquilo que está, no modo simulação, aquele 100 mil, que você tem ali, que ficou, quando você criou a loja, aí, se você quer colocar mais, do que, do que a loja tem, né, aí, você vai lá, e pode fazer a transferência, normalmente, e, achei muito interessante, porque você pode fazer, essa transferência, e também me lembrou muito, o The Sims 2, no caso, de abrir as coisas, mas a gente não vai ter, como abrir as coisas em casa, igual acontecendo no The Sims 2, aberto para negócios, a gente não vai, não vai poder ter isso, mas a gente vai poder construir, em qualquer, qualquer lote, que estiver, não precisa ser necessariamente, na nova cidade, do The Sims 4 trabalha, se você tiver um lote, lá em Willow Creek, e quiser um, criar um lote lá, você pode criar, normalmente, você pode criar uma loja lá, ou você pode ter, a sua casa de um lado, e ter um terreno vazio do lado, você cria uma loja lá, do lado da sua casa, mas claro, para ir para a sua loja, você vai precisar, de uma tarde de carregamento, e para você, e para você fazer, com que os clientes, compram as coisas da sua loja, você vai ter que ir, conversando com eles, vão ter clientes, que vai aparecer lá, já comprando o item direto, ou aqueles que vão ficar, meio que rondando, são aqueles que estão em dúvida, no que eles vão comprar, então você vai lá, chega e começa a conversar, com o cliente, responde algumas perguntas, que ele tem, começa a sugerir opções, começa a perguntar, sobre uma faixa de preço, do produto que ele quer, e tudo mais, e aí uma barrinha, que vai estar em cima, da cabeça do Sims, como se fosse uma habilidade, subindo, ela vai estar em azul, e quando ela atingir o máximo, o Sim vai escolher, o que ele quer, e aí ele vai lá para frente, do item que ele quer, ele vai esperar, você para atender ele, e você clica lá, em atender cliente, e aí o seu Sim vai começar, a vender aquele item, você pode vender itens, tanto de cento e poucos reais, como de mil e poucos, então, cara, é muito distante, e você vai acabar ganhando, bastante dinheiro com isso, você pode lucrar bastante, e cada venda que você faz, você acaba ganhando, pontos de venda, vamos dizer assim, eu não lembro exatamente, qualquer o nome, mas você acaba ganhando, pontos de venda, vamos dizer assim, e que vai abrir, uma mini loja, assim, um mini catálogo, com várias coisas, que você pode comprar, com esse, pontos de loja, ele funciona basicamente, com os desejos, dos nossos Sims, no Sims 4 já, se você, fica fazendo, os desejos, você já deve, saber como é que funciona, ou se você ainda, está em dúvida, como é que funciona, essa mecânica, lá no Sims 3, a gente tinha, desejos duradouros, e aqueles desejos, que a gente ia fazendo, e a gente entrava, numa loja, para comprar, ou um novo traço, ou novas coisas, então, é basicamente, aquilo lá, e a gente vai ter isso, no Sims 4 trabalho, com o comércio, você vai ter esses, pontos aí, de venda, e você, vai poder comprar, outras coisas, como novas roupas, para funcionários, uma placa da hora, para estar chamando, atenção para a galera, itens novos, objetos novos, também vai ter, se eu não me engano, um lá, vai ter um negócio, para você aumentar, a facilidade, com que você conquista, o cliente, para ele comprar as coisas, enfim, tem muita coisa legal, e também, você pode gerenciar, os seus funcionários, isso eu me embolei um pouco, eu não sei como é, que está funcionando, isso na versão final, mas acabei me embolando, porque contratava um funcionário, e ele se demitia sozinho, não aparecia para trabalhar, enfim, não sei o que aconteceu, mas, eu me enrolei um pouquinho, vou ter que dar uma testada, melhor, quando o jogo for lançado, e também, você vai poder fazer, a propaganda da sua loja, e isso vai aumentar, ainda mais, os Sims dentro da sua loja, e sim cara, fica lotada a sua loja de sim, quando, tem muita gente lá, todos querem comprar as coisas, da sua loja, então cara, está inacreditável, muito legal mesmo, os Sims ficam realmente, muito lotados, e o comércio, é uma das coisas, que eu mais gostei, assim, pelo que eu pude jogar lá, foi uma das coisas, que eu mais gostei, apesar de eu gostar bastante, também, da carreira de médico, e de cientista, mas, realmente, o comércio, é o que eu estava esperando, e, realmente, superou minhas expectativas, cara, não estava esperando tanto, apesar da mecânica ser um pouco difícil, no começo, você acaba se acostumando, e acaba gostando muito, da mecânica dele, então, acho que o comércio, foi uma das coisas, que eu mais gostei, só que as outras coisas, também são muito boas, cara, e agora, eu cheguei no momento, de falar já, as conclusões finais, pelo menos, da beta do jogo, ele está muito legal, cara, ele está muito bom mesmo, pelo pouco momento, que eu pude jogar ali, eu não queria parar, de jogar aquele jogo, porque, do Sims 4 do trabalho, estava muito interessante, realmente, o The Sims 4, com o The Sims 4 do trabalho, ele fica muito bom, e é que nem eu falei para vocês, conforme for lançando expansões, o The Sims 4 vai ficando ótimo, eu acredito nisso, que ele vai ficando ótimo, você está certo, assim, ah, não tem uma puta de uma vizinhança grande, não tem muita coisa, para você fazer na vizinhança, só cara, você mal vai ficar na vizinhança, se você estiver trabalhando com o Sim, você vai estar lá no lote dele, você vai querer ficar trabalhando no hospital, você vai querer ficar trabalhando na delegacia, cara, o BJ estava jogando, eu estava olhando a carreira de detetive, tipo, você sai, vai solucionar a casa em outros lotes, tá ligado, você vai lá, procura por pista, vai num parque para procurar o bandido, cara, isso é muito fantástico, então, a falta que tem de vizinhança, vamos dizer assim, eles sobrem interações, porque a gente tem interação demais, a gente tem muita coisa para fazer, e também as roupas são muito boas, eu estava olhando todas as roupas lá, são roupas muito boas, não deu para olhar os cortes de cabelo, não cheguei a olhar isso, porque eu estava mais preocupado em ver as carreiras, óbvio, só que, cara, está muito boa, as roupas, as interações, tudo que a gente tem para fazer, está muito interessante, então, acho que vai valer muito a pena a gente estar comprando The Sims 4 do Trabalho, e se você tiver em dúvida sobre, se você vai comprar ou não The Sims 4 do Trabalho, eu vou estar postando aí, gameplays no dia 31, dia 1º, dia 2, para vocês estarem vendo como é que o jogo funciona, como é que o jogo está, e aí, no final da série, ou no meio da série, se você estiver gostando The Sims 4 do Trabalho, de tudo que eu estou fazendo, aí vocês podem decidir se vocês querem comprar o The Sims 4 ou não, The Sims 4 do Trabalho, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, essa foi a minha análise bem mais, eu tentei ser breve, mas infelizmente não dá para ser breve, com tantas coisas que eu tive lá, e a maioria das perguntas do Skype, a gente chegou a perguntar para o produtor lá, sobre como vai funcionar a franquia, tudo mais, e uma das coisas mais interessantes que eu achei lá, é que eles vão continuar assim, eles têm em mente de continuar com a atualização de graça, então vão vir novos itens aí, ele falou que a gente vai ter os porões e tudo, só que ele não falou que a gente vai ter mais para frente, mas ele falou assim, a gente não sabe o que vai vir, a gente não pode falar do que vai vir mais para frente, porém, vamos, a gente ainda tem em mente, continuar com a atualização de graça, então, vamos ficar com essa mente aí, tranquila, beleza? e também até foi um parceiro nosso lá, que chegou e falou para eles, não demorarem muito para lançar a expansão de climas, por favor, não pode demorar muito para as estações estar chegando para o The Sims 4, e ele falou, não, está tudo bem, eu vou deixar isso aí na minha mente, tá ligado? é tipo, tá bom, vou deixar aqui escrito aqui, anotado, então, eles deixaram a gente bem à vontade assim, porque eles falaram que estão sempre ouvindo a comunidade e tudo mais, né, óbvio que, infelizmente, tem coisas que não dá para eles estarem trazendo, mas, a maioria das coisas que eles estão vendo que a gente quer, eles estão trazendo, então, eles vendo a movimentação da comunidade, vai movimentar também o lançamento de expansões, e como vai andar o The Sims 4 aqui para frente, beleza? Então é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de dar o seu like aqui, o seu favorito para estar me ajudando ainda na divulgação desse vídeo, não esquece de comentar nos comentários, é, sempre eu faço a mesma piada, sempre, não esquece de comentar aí embaixo, é, o que vocês acharam aqui, se vocês estão animados para o The Sims 4, eu trabalho, e também, tem mais 10 imagens que eu vou estar postando, que eu pude tirar do jogo, são 10 imagens que eu pude tirar do jogo, e eu vou estar fazendo, é, esse vídeo assim, que essas imagens foram liberadas para mim, eu vou estar fazendo uma análise dela, comentando, o porquê de eu ter tirado essas fotos, beleza? Então é isso galera, muito obrigado por estarem sempre acompanhando o meu trabalho, espero que vocês tenham gostado, é nóis, não esquece de me seguir nas redes sociais, são todas aí embaixo, um abraço, até mais, até o próximo vídeo, A mascot without a team, but a llama with a partner, com esses dois no case, the bad guys don't stand a chance, cop and llama, E aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri